Muitas pessoas falam, se ame, tenha autoestima, se valorize, saiba apreciar a sua presença quando você estiver sozinho. Mano, eu me amo, eu me aprecio, mas eu queria que alguém me amasse também. É foda quando você tá no seu quarto na maior solidão e não recebe mensagem de ninguém. Quando você fica muito tempo, meses, anos, na solidão, quando alguém fala que quer ser seu amigo, você quer e não quer, porque você sabe que a pessoa vai se aproximar, mas depois de um tempo vai embora. Mas quando você fica sozinho assim no quarto, no silêncio, aí você queria ter alguém. Eu me amo, mas eu queria que alguém me amasse também. Queria poder olhar pra uma pessoa e falar, eu te amo, ou às vezes nem falar nada, ficar em silêncio por não ter palavras pra expressar o que eu sinto pela pessoa. Se ame, tenha autoestima, eu tô cheio de ter autoestima, tô de saco cheio de me amar, velho. Eu quero que alguém me ame. Eu quero que alguém me ame.